O que eu disse para a sua mãe? O livro é muito bom para você. O livro é muito bom para você. É melhor fazer uma boa faxina aqui antes de que a Rose comece a andar. Quase lá, meu bem. Quase lá. Boa noite, querida. Não esquenta. Eu estou no andar de baixo. Papai não vai deixar nenhum monstro de conta de fadas te pegar. Eu estou no andar de baixo. 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 A Rosta Bay. Não é paranoia se tiver um fundo de verdade. Queria poder ficar assim para sempre. Não faz barulho. Estou só me certificando de que está trancado. Não, não. Não, não. Não. Não, não. Como ela está? Dormindo. Feito um bebê. Que cheiro gostoso. O que é isso? Pode ir tirando a mão. É tiorba de legume. Uma receita local. Nossa, você se aclimatou mesmo, hein? Vinho local também. Mas se você pretende passar a noite toda emburrado, melhor não tomar. Você precisa relaxar um pouco. É só que nosso reencontro na Louisiana, a gravidez, a mudança para cá, o treinamento militar foi tão rápido, sabe? Bom, pelo menos a gente está junto. Você, eu, a Rose. Agora tudo vai ficar... Sério mesmo? Acha que dá para simplesmente esquecer o que aconteceu na Louisiana? Já faz tanto tempo. Eu só não entendo porque você está tão... Mia! Para o chão! Mia! 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 Meu Deus! Cris! Que porra é essa? Foi uma ueda. Não! Por quê? Por quê? O que você está expondo? Boa! Anda! Tudo limpo. Rose? O que você está fazendo com minha filha? Pacote seguro, senhora. Levem ele. Eu falei para tirar as mãos dela! Ethan, não! Rose! Tira aí do que? Oi, doutora. Olá, Sr. Winters. Estou com os exames da sua filha. O senhor poderia vir aqui na quinta-feira para falarmos dos resultados? Tudo bem. Eu irei. Era a doutora. Ela quer falar com a gente. Então, pensa positivo, tá? Já falamos sobre isso. Eu sei. A gente praticamente só fala disso. Eu já falei, não é a Rose que me preocupa. Tá, mas o que te preocupa, afinal? Olha, ela vai ficar bem, eu sei que vai. O que mais importa? A gente importa, Ethan. Você importa. Você não... Mia, do que você está falando? O que você está pegando? Fala comigo. Droga. Eu tenho que atender. Eu tenho que atender. Eu tenho que atender. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 O que fez isso? Tchau. Onde eu tô? Tchau. 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 O que é isso? 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 Eles saíram correndo da casa? O que é isso? Não, não. Amigo. Quem é você? Quem é você? Quem te mandou? Ninguém. Teve um acidente lá atrás na estrada e... O que está rolando? Essa não. Estão vindo. Quem? Que merda foi essa? Tem uma arma? O que? O que? Diga que tem uma. Não. Para quê? É só o que eu tenho. Pega! 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 O que tem lá fora? Você está me ouvindo? Um cadáver? Um cadáver? espere que é uma banca de água. Não tem mais. Eu não tenho mais. Espere! Espere! Qual é desse lugar, caralho? Cai fora! Merda! Merda! Que porra, conheço! Não! Que merda é essa? Que perra, conheço! Quer! Quer! Quero! Tchau. 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Amém. Não, não, não. Eles não param de aparecer. Ok. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau.